E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aí de DIY, vamos falar da personagem Lee Jay, uma personagem muito importante na série animada, ela tá aqui totalmente remodelada, modelagem muito bonita, o encarte é o encarte clássico, eles estão sendo lançados em waves, saíram esses da wave anterior, estamos nessa wave agora, a Lee Jay tá aqui, vamos falar aqui do file card que agora vem em cinco línguas, a Hasbro aí fazendo uma linha retrô aí dos DIY, vamos abrir aqui a embalagem, então tá aí, embalagem aberta, vamos tirar aqui a figura, esse papelzinho aqui é só mais uma advertência da Hasbro aí sobre o uso do brinquedo, então não tem nada de importante aqui, tá? O importante tá aqui ó, a figura, essa modelagem ficou muito bonita cara, muito top mesmo, eu gostei muito, mais do que a versão de 25 anos, vamos tirar ela aqui, vamos tirar a primeira aqui ó, a arma clássica da Lee Jay, né? Essa arma aqui com essa lança, então tá aqui, vamos tirar a figura, tá bem preso, tá bem preso aqui ó, deixa eu puxar pelas pernas aqui ó, aí beleza, aí beleza, vem com essa base aqui, que apesar de ser uma base genérica, ela tem o nome de cada personagem, então cada personagem tem sua base aí com o nome gravado aqui ela vem com essas duas armas, são armas modernas já, essa daqui parece uma MP7, uma MP7 aí com silenciador e vem com um fuzil também, esse fuzil aqui parece ser um fuzil SCAR, um FN SCAR, beleza? Então além da arma clássica, vem com mais duas armas aí no blister agora vamos falar da figura, figura muito bem acabada cara, essa modelagem ficou realmente muito bonita, olha os detalhes dessa figura esse lance que eles fizeram desses coletes, desses suspensórios removíveis ficou muito bacana também, é um acessório muito bonito e ela é bem fiel ao modelo clássico, então movimento da cabeça, padrãozinho, pra um lado pro outro o braço aqui movimenta os pulsos, né, eles viram 360, beleza? o cotovelo tá meio durinho, mas aqui ó, o ombro aqui ó, gira em todas as posições o cotovelo tá durinho, mas aí ó, esse é o ângulo que ele faz, beleza? a cintura mexe aqui um pouquinho pra cima na linha do abdômen, ó, certo? as pernas, os joelhos com duas articulações aí, ó, fecha bem aqui o pé movimenta também o calcanhar, né, tá meio torto aqui, tá vendo? ó, ele gira aí pra várias posições aí, dá uma alinhada aqui nele aí, né beleza? então tá aí ó as articulações estão meio duras porque o boneco é novo, né, a figura é nova, mas depois vai... até prefiro que fique duro mesmo aqui ó, conforme eu falei, é removível, ó, dá pra tirar ela fica só com o macacão verde clássico dela tá vendo os detalhes aí, ó aí é só chegar aqui, ó, e abutuar achei bem bacana esses acessórios aí que tá vindo então tá aí a modelagem dela, bem bonita essa modelagem então tá aí a figura moderna ao lado da clássica, né só pra, enfim, de comparação de dimensões Lei J e a baronesa esse foi o review de hoje espero que tenham gostado do vídeo e se inscreva no canal e até o próximo vídeo ok? valeu!